Bom dia, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui no município de Ibiguaçu, na Grande Florianópolis, na BR-101, sentido sul Olha o tapetão aí, duplicado Vamos passear, vamos lá, de Ibiguaçu a Florianópolis Vamos passar por São José Hoje é um sábado, dia 4 de fevereiro de 2023 Estamos aqui, dia bonito Bateu esse sol aí agora de manhã Choveu de noite E vamos que vamos, estamos no verão mesmo, então deixa lá É assim que acontece, chove não molha Aqui a BR libera 100 por hora Balmeário de São Miguel ali na frente Eu tenho um vídeo ali da praia, dá uma olhada lá por gentileza Aqui, filha, Ana Aqui, filha Aqui, filha, São Miguel, tenho ali também Fiz um vídeo Da onde que os barcos do Império Abastecido de água doce Aqui nessa região tem uma Essas montanhas ali, tem uma tribo de índios que vive ali Isso ali que vem, ó, na parte da direita ali, ó Ali é um canal que pega a água de uma cachoeira ali Tem uma cachoeira, tem um rio ali, ó E eles fizeram isso aí pra abastecer os navios na época, ó, tá vendo? Na direita aí Show? Aqui era a água que não acabava É, tinha água à vontade ali, gente Eles tinham que, eh, mexer aqueles barril E aqui, como essa área é antiga Tem essas casas antigas aí, gente, ó No tempo do Império Ali tem o museu Museu Cajum da Princesa, do Príncipe, aí, ó Essa igreja, tá vendo ali, ó Essa igreja Tudo coisa antiga, hein Antiga mesmo A história aqui é No tempo do Império, no Brasil Então, pelo tempo por aqui Ali na frente é a Polícia Federal Aqui na frente, na direita, tem uma entrada pra Aldeia dos Índios Aldeia, é... Iguaçu O nome é Iguaçu Olha lá em cima, aquela casinha lá, tá vendo? O trânsito é assim, gente, tá vendo? A gente tá indo pra Florianópolis E a gente faz esses vídeos aí pra mostrar pra vocês Como que são os trajetos, os caminhos que a gente faz pra fazer vídeo pra vocês Não é só chegar lá e filmar, gente Tem esse espaço que a gente tem que ter, né? Andar nessas estradas, nessas BR Aqui diz 80 por hora, tá, gente? Na frente da Polícia aqui, ó 80 por hora, vamos ver Isso Mas daí, todo mundo tem um minuto pra 40 Aí complica tudo, né, gente? Isso é 80 Ó, tá fazendo uma... Estão fazendo uma blitz Ó, tá fazendo uma blitz aí, gente, ó Tá vendo aí, ó, tão parando o carro aí, ó Tão parando os carros aí, ó E a placa diz, né? A velocidade Daqui a pouquinho nós vamos passar pelo centro Pela região central ali Do Iguaçu Eu tenho um vídeo do município aí, tá? Pode dar uma olhadinha aí pra te ver Eu filmo o centro, o município, tudo direitinho aí Tô no caprisco, meu Deus doce Aqui tem radar, né, mas o radar não pode ser mais de 100 por hora, né? Sábado de manhã Vem de fevereiro Bonito o dia hoje Por enquanto, né, porque como nós estamos no verão Muitas vezes o tempo fica assim, né? Tempo pouco, daqui a pouco vem uma chuva Aqui, nessa BR, a gente paga pedágio, gente Mas paga lá só depois de Florianópolis Lá em Paulo Lopes, lá Entre Tijuca e Paulo Lopes, tá, olha Tá 4 reais e 70 centavos o pedágio Carro pequeno, né? Tijuca, Palhoça ou Palho Lopes? É, é Palhoça Município de Palhoça Palhoça e Paulo Lopes Obrigado, eu coloquei aí Lá em cima tem uma igreja, Assembleia de Deus Aqui eles estavam reformando Aqui já, acho que terminaram Estavam fazendo uma reforma de uma ponte ali, ó Já terminaram, mas não fizeram o acabamento aí do dedinho Município de Biguassu, gente, ó Biguassu Olha as montanhas lá em cima Cheio de casa lá Caminhão aí levando combustível, aí, ó Aí se tu quiser entrar pro município Mantém a direita ali, né Ó, tem faculdade aí, a Univálido aí, ó Florianópolis, 10 quilômetros Palhoça, 18 Porto Alegre 464 quilômetros Lá embaixo, lá embaixo Tudo pela essa BR aqui, tá, gente Tudo pela essa BR-101 aqui BR-101 no sentido sul, nós estamos Florianópolis tá ali na frente Vamos, tá, olha Tá, quer conhecer um pouquinho mais do Biguassu? Eu tenho um vídeo que mostra tudo o centrão aí, tá, né Dá uma olhada aí pro gente direto A gente vê que o senhor também, né É Isso Tem gente falando em cima do bom, né É A nossa querida bandeira ali Se expondo com a sua elegância Sou brasileiro, vou falar da bandeira Brasil, né, gente Se eu fosse argentino, outro país, né Eu ia fazer a mesma coisa, né Identificar a minha bandeira do meu país Aqui nós estamos passando por cima de um viaduto De lado esquerdo De lado esquerdo aí, lá no fundo a gente vê o mar Tá, né Negoassu não tem praia Que eu saiba, né Tchau 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 Estou observando como é que é o trânsito Se você está Não quer correr Não sei o que Não ficar no limite Você mantém a tua direita Ele vai entrar e esse cara já ficou na direita E a esquerda deixa livre Por mais que depois você deixa livre Aqui também tem um Olha a moto aí Aqui tem um viaduto Ali é uma passarela Pelo jeito não serviu pra nada essa passarela Submercado grandão ali Nessa passarela aqui O município de Iguaçu termina Pra passar pro Iguaçu aqui Era pra ter entrado Era pra ter entrado Era pra ter entrado Eu vou pegar essa marginal da merda aqui Marginal oeste Vamos focar um pouquinho diferente Se você quiser retornar Tem uma na esquerda ali Bairro Serraria Ele chama aqui Poxa dívida Poxa dívida Abasteci a combustível, achei que estava barato, R$ 5,19 e aqui está R$ 4,94 Aqui no posto, aqui em Serraria, no município de Iguaçu, perto desse hotelzão aí, hotel coach E ali na esquerda a gente vê o mar, né gente, é o mar Segui aí, só para dar uma visão ampla de como que é o município de Iguaçu e Júlio Zé A Bairro de Centio está ali no ladinho, isso aqui é Marginal Oeste, a gente chama Mas se eu quisesse continuar pela Bairro de Centio, eu continuava, tá gente? Mas ali, já congestionou ali, tá vendo? Colhou no lado esquerdo ali, o trânsito já está parado ali Jair congestionou, a certeza tem que sair da Bairro de Centio, tá vendo? Só dá uma paradinha, tá? Não é... Se o volume de carro, não vence Aí qualquer paradinha que dá, já segura todo mundo ali Também, ó Aqui nós estamos na região da ponte sobre o rio 3 de Henriquez Você me ouviu? Aqui nós estamos no bairro Barreiros, aqui no município de São José Ali na frente tem um viaduto, né gente? Vamos dar essa vovuca aqui Tá um tumulto aí gente, ó Carro pra cá, parado pra lá, entra caro, sai caro Esses caras aqui da direita, eles precisam entrar também Olha, tá tudo sufocado lá em cima, deixa eles passarem um pouquinho aí Olha só, tem paciência bonitinho Tudo no capricho aí, trânsito é assim, tem que ter paciência, colabora um com o outro, dá tudo certo Agora se ficar fazendo as coisas afobadão aí, não combina, aqui não combina, nem 1% Até coisa de segundos né gente, olha lá, vai aqui ó, se movimenta lá, tá vendo? Aí o pessoal entra pra cá, olha pra lá, porque ali tem um retorno né Pra você ir lá, olha lá Dá pra abrir o açúcar Camarão, 25 reais o quilo 2 quilos por 50 Marisco na casca Vai Culi, vai Carro guincho Meu Deus, vai encontrar a mão mesmo aí ó Tomei aí Agora eu puxo pra esquerda Que meu objetivo é outro A direita você entra pro bairro aí, bairro Barreiras Aqui eu podia entrar na BR 101, mas eu vou continuar na marginal aqui, olha Toca das Ostras, som ao vivo Esse mercado grandão ali ó Viu gente, é só um vovôquinho ali e pronto, ó Tá tudo certo Ali tem uma passarela Bairro Barreiras, aqui nós temos Esse começo aí gente ó Fica... Viu, junto a revenda de carro, de moto Tarevenda Tarevenda de carro, mecânica Ali ó R$ 4,94 Aqui ó, a gasolina já tá R$ 4,94 a gasolina aqui São José aqui em Florianópolis Bairro Ipiranga Bairro Ipiranga Eu não estou no bairro Ipiranga agora Mundo assim uma hora pra outra né Meu Deus, que movimento gente do céu Carro pra tudo que é lado Ali tem um radar, porque aqui na marginal a gente tem que andar 60 por hora Eu já vou manter a esquerda ali Eu já vou manter a esquerda ali Porque nós vamos entrar num viaduto Aqui tem uma entrada pra BR-101, não é não? E aí O que é a... Tem a... Casolina aí tudo bem barato Quatro e dez e sete Tem vir ferro, ó Vinte centavos A turma da BR fazendo limpeza ali da... Da lateral da BR Ali na frente vai ter uma loja da van Olha a nossa vanha Vou ter que fazer sinal que eu vou ter que entrar à esquerda Tiraram uma pista aí para fazer limpeza Aí ficou um funil aqui Agora ali a gente tem que esperar, né? Nós temos que parar e esperar quem vem lá da esquerda, tá vendo? Na esquerda que tem um movimento ali, que é um viaduto Nós vamos entrar ali e nós vamos seguir essa loja aqui Porque daí nós vamos passar ali por dentro do bairro Barrinos E vamos sair lá no street, lá em Florianópolis Para atravessar toda aquela região central lá Pronto, tá vendo? É só coisa de segundos Aqui tem um retorno, né? Se você quiser voltar para a BR, né? Lá para o Iguaçu, você volta A gente tem que ficar cuidando aqui a direita, tá gente? A direita A direita não vem ninguém, tá ali, velho Aí eu vou mantendo a direita aqui, ó Tá vendo? A abelida ali, ó A gente tá chamando de quem? O bairro... Barreiros, né? Bom, cara, se eles fizessem uma avenida aqui bonita, né, cara? Puxa ali, calçadão Aqui nós estamos no bairro Barreiros, município de São José Que show né, Vanessa Sanvenida que é um nosso bonito Todo de engenheiro sabe como fazer São José pertence a grande Suera Nópolis Como os Palhoça, Iguaçu, Governador Salso Ramos Uma turma grande aí tá gente Ali na frente nós vamos passar pelo quartel da Marinha Antiga aquele troço ali gente, meu Deus do céu Aquele quartel ali está há anos e anos Bom, como nós estamos no sábado de manhã, então começa o trabalho bonitinho, até meio dia Mas depois fica todo mundo livre Ali está dizendo que tem um retorno, tem que entrar direito A gente está lá para o outro lado E aí Tchau, tchau. Leopoldo Leal, nome dessa menina que fala, Leu Beto Leal Leu Beto Vai pra frente, vai pra Florianópolis A direita você vai pro bairro Cobrasol, bairro Campinas Você pode fazer o retorno também, pra BR 101 Poxa, como ficaria legal esse bairro aqui, com essa avenida toda revitalizada, né cara Dá um show pra esse bairro aqui, São José São José, gente, ele fica aqui, ele vai lá pra parte direita, tá Aqui à esquerda, tem o mar ali, depois dessas residências ali, ó E tem mina por aqui Mas São José fica lá pro lado direito, não é professor? Faz limite lá com Palhoça Florianópolis ali na frente, nós já vamos passar ali Essa é a vida do dia a dia, gente Do cidadão aqui, ó Vem ver se 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 Pronto, aqui tem Minas São José e aqui pra frente agora é o município de Florianópolis Nós estamos em Florianópolis agora aqui, tá vendo? Hospital Turístico do Mercosul É isso aí ó, tudo aqui pra frente agora é Florianópolis, Jardim Atlântico, Galena está aberta Vários do Jardim Atlântico Vê como funciona gente? Fulinha a gente tá em outro município, tá em Beiguaçu, passamos por São José, agora já estamos em Florianópolis Sinal tá aberto, vamos seguir, ali na frente é a Marinha, a Escola dos Marinheiros Sinal tá aberto, vamos seguir em frente Sinal tá aberto, vamos lá Aqui já mudou o aspecto, tá vendo? Você Florianópolis, já mudou um pouquinho o visual, tá vendo? Vamos ver o nome dessa avenida, você mudou o nome Deixa eu ver aqui ó, ó Aqui ó, lado esquerdo, tá vendo? Aqui é a Marinha Mas marinheiro , então tudo isso aqui é em Marinha, tá FRANHA Tem radar aqui tudo devagar, ali diz ó, da escola aprendiz, marinheiro Tá, né? Vamos dar dó ali, o sol ali Fico observando o trânsito, o movimento das coisas, né? Tem pessoas que não conhecem, né? Essa da... A alheia tá fechada A rua Já tinha trânsito, tá dizendo aqui Sei lá Mas aqui já muda, não é? Aqui é o bairro já Bairro Ganto, ó Aqui na região de Florianópolis, aqui, ó Bairro Ganto Ó o hotel aí, ó O Miguel Hotel onde Cachucha ficou uma vez Agora que mudou, não é o mesmo nome Marinheiro Max Charal Isso aí Sinameira Meta Florianópolis, Florianópolis Florianópolis Aqui é General Liberato Agora já mudou o nome da rua, tá, né? Aqui é General Liberato e Tempo Costa Isso, tá vendo? Passou na mesma menina, mas já muda o nome Vai, Guri, vai Vai, ó Mercado Imperatriz, antigo, seu mercado Nós estamos na área continental de Floripa, tá, olha Nós estamos no bairro Canto ainda A cenareira fechou, fechou pra aqui Pra nós observar o movimento das pessoas As pessoas levando sacolinho, pacotes, carrinho Todo mundo cuidando da vida, fazendo os negócios E o comércio flui, flui bonitinho aí, tá, né? Ela tá vendendo, ó, todo o prédio ali, ó Todo o prédio tá vendendo, ó Fazendo um prédio ali, ó Fazendo um prédio ali, dez andares ali, show de bola, né? Olha o tipo da casa ali, gente, do lado esquerdo, ó Olha o jeito que era feito na época Olha, tá fazendo mudança, hein? Olha, tá fazendo um depósito, alguma coisa só levando pra casa, né? É Aqui não gravamos na rota viária General Liberdade Pinto e Curto, né? General Liberato Liberato Pinto e Curto Olha essa avenida ali É um comércio bonito aqui, gente, essa região continental aqui Tem um bairro estreito, todo mundo fica aqui, ó Se expõe bem bonito, hein? Tá aberto? Tá Tá aberto? Tá Aqui tem a praça Praça da Santo Fátima Estreito, agora eu estou no bairro Estreito Um bairro estreito aqui, ó Olha que tem um exército 63 bi Batalhão de infantaria Aqui o combustível em Florianópolis tá 4 reais e 94 centavos, gente, ó Vamos seguir em frente, tá? Aqui o exército, ó, tá vendo? Aí a única que você viu o exército foi nesse batalhão aí, ó Carinha esse exército aí, ó Foi muito bom Vai sair de lá com bastante experiência A varela tá aberta E ali o nome da placa? Dorito Gaspard Gaspard Dutra O nome dessa avenida aqui O general ali É Agora eu vou pegar a direita, né? Como não dá de passar pela ponta esse hilo Luz Porque no fim de semana eles fecham Então eu vou pegar a direita aqui, tá? Eles fecham pra quê? Para os pedestres lá se divertir, o turista, passear Entendeu? Esse é o objetivo deles não pôr o trânsito lá Mas dia de semana, beleza Entende? De segunda a sexta aí, né? Você anda pela ponte 24 horas O que é pesado? Nós vamos até a ponta ali, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Aqui o lado esquerdo é umas casas dos militar Ali do exército Então tá, gente A direita você vai lá pra Curitiba, Porto Alegre Você pega a Expresso Verde 282 Ali, ó Vendo? Então vamos seguir aqui Porque o nosso objetivo é ir lá Ir lá pra ilha, né? Atravessar a ponte Aqui nós estamos debaixo de um viaduto Que daqui a pouquinho nós vamos estar passando por baixo dele Ali na frente é o bairro Cuqueiros A placa diz ali Ponte Centro Centro de Floripa, né? Que fica na ilha Agora nós vamos entrando na BR 282 Que a gente chama de Via Expressa Olha o viaduto que nós passamos por cima Escrito ali em Floripa Show? Então tá, vamos até a ponte ali Aí eles inseram Porque aí não dá Não dá de fazer mais um Tipo fazer isso aí Lá de Binguassu até Florianópolis Tá, né? A ponte ali, ó Olha a ponte ali, ó Tem três pontas, né? Tem uma que vai Outra que vem Tem a ponta de Silúcio Que você vai e vem Beleza? Então Um abraço Obrigado Como diz, fui!